Queridos amigos e irmãos, A liturgia do quinto domingo da Páscoa convida-nos a refletir sobre a nossa união a Cristo e diz-no que só unidos a Cristo temos acesso à vida verdadeira. O Evangelho apresenta Jesus como a verdadeira videira que dá os frutos bons que Deus espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos a Cristo pois é dele que eles recebem a vida plena. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas no meio dos homens da vida e do amor de Deus. O Evangelho do quinto domingo da Páscoa situa-nos em Jerusalém, numa noite de quinta-feira, um dia antes da festa da Páscoa do ano 30. Jesus está reunido com os seus discípulos à volta de uma mesa, numa ceia de despedida. Ele está consciente de que a morte e a cruz estão no seu horizonte próximo. Os gestos e as palavras de Jesus representam as suas últimas indicações, o seu testamento. Os discípulos recebem aqui as coordenadas para poderem continuar no mundo a missão dele. Nasce assim a comunidade da nova aliança, alicerçada no serviço e no amor, que pratica as obras de Jesus animada pelo Espírito Santo. Para definir a situação dos discípulos diante de Jesus e do mundo, ele usa a sugestiva metáfora da videira, dos ramos e dos frutos. No Antigo Testamento, a videira e a vinha eram símbolos do povo de Deus. Israel era apresentado como uma videira que Javé arrancou do Egito e que transplantou para a terra prometida e da qual cuidou sempre com amor. Era também apresentado como a vinha que Deus plantou com cepas escolhidas, que ele cuidou e da qual esperava frutos abundantes, mas que só produziu frutos amargos e impróprios. A antiga videira, ou a vinha, revelou-se como uma verdadeira desilusão. Israel nunca produziu os frutos que Deus esperava. Agora, Jesus apresenta-se como a verdadeira videira plantada por Deus. É Jesus que irá produzir os frutos que Deus espera. E de Jesus, a verdadeira videira, irá nascer um novo povo de Deus. Jesus é a verdadeira videira de onde brotam os frutos da justiça, do amor, da verdade e da paz. É nele e nas suas propostas que os homens podem encontrar a vida verdadeira. Muitas vezes, os homens, seguindo lógicas humanas, buscam a verdadeira vida noutras árvores. Mas, com frequência, essas árvores só produzem insatisfação, frustração, egoísmo e morte. E João garante-nos, na nossa busca de uma vida com sentido, é para Cristo que devemos olhar. Ele é, para nós, a verdadeira árvore da vida. Ou nós preferimos trilhar caminhos de autossuficiência e colocamos a nossa confiança e a nossa esperança em outras árvores. Hoje, Jesus, a verdadeira videira, continua a oferecer ao mundo e aos homens os seus frutos. E falo através dos seus discípulos. A missão da comunidade de Jesus é produzir esses mesmos frutos de justiça, de amor, de verdade e de paz que Jesus produziu. Jesus nos confia uma grande responsabilidade. Ele não criou um gueto fechado onde os seus discípulos podem viver tranquilamente sem incomodarem os outros homens. Mas ele criou uma comunidade viva e dinâmica que tem como missão testemunhar em gestos concretos o amor e a salvação de Deus. Se os nossos gestos não derramam amor sobre os irmãos que caminham ao nosso lado, se não lutamos pela justiça, pelos direitos e pela dignidade dos outros homens e mulheres, se não construímos a paz e não somos arautos da reconciliação, se não defendemos a verdade, nós estamos traindo Jesus e a missão que Ele nos confiou. A vida de Jesus tem de transparecer nos nossos gestos e a partir de nós atingir o mundo e os homens. No entanto, o discípulo só pode produzir bons frutos se permanecer unidos a Jesus. No dia do nosso batismo, optamos por Jesus e assumimos o compromisso de segui-lo no caminho do amor e da entrega. Quando celebramos a Eucaristia, acolhemos e assimilamos a vida de Jesus, vida partilhada com os homens, feita a entrega e doação total por amor até a morte. O cristão tem em Jesus a sua referência, identifica-se com Ele, vive em comunhão com Ele, segue-o a cada instante no amor a Deus e na entrega aos irmãos. O cristão vive de Cristo, vive com Cristo e vive para Cristo. O que é que pode interromper a nossa união com Cristo e tornar-nos ramos secos e estéreis? Tudo aquilo que nos impede de responder positivamente ao desafio de Jesus, no sentido de O seguir, provoca em nós esterilidade e privação de vida? quando conduzimos a nossa vida por caminhos de egoísmo, de ódio, de injustiça, nós estamos dizendo não a Jesus e renunciando a essa vida verdadeira que Ele nos oferece. Quando nos fechamos na autossuficiência, no comodismo, estamos recusando o convite de Jesus e cortando a nossa relação com a vida plena que Jesus oferece. Quando para nós o dinheiro, o êxito, a moda, o poder, os aplausos, o orgulho, o amor próprio são mais importantes do que os valores de Jesus, nós estamos secando essa corrente de vida eterna que deveria correr entre Jesus e nós. para que não nos tornemos ramos secos, é preciso renovarmos cada dia o nosso sim a Jesus e as suas propostas. A comunidade cristã é o lugar privilegiado para o encontro com Cristo, a verdadeira videira da qual somos os ramos. é no âmbito da comunidade que celebramos e experimentamos no batismo, na Eucaristia, na reconciliação, a vida nova que brota de Cristo. A comunidade cristã é o corpo de Cristo e um membro amputado do corpo é um membro condenado à morte. Às vezes, a comunidade cristã com as suas misérias, fragilidades e incompreensões, decepciona-nos e magoa-nos. Às vezes, sentimos que a comunidade segue caminhos onde não nos revemos. Sentimos, então, a tentação de nos afastarmos e de vivermos a nossa relação com Cristo à margem da comunidade. contudo, não é possível continuar unidos a Cristo e a receber vida de Cristo em ruptura com os nossos irmãos na fé. O que são os ramos secos? São, evidentemente, aqueles discípulos que um dia se comprometeram com Cristo, mas depois desistiram de segui-lo. Mas os ramos secos podem também ser aquelas pequenas misérias e fragilidades que existem na vida de cada um de nós. Cuidado! É preciso podar esses pequenos obstáculos que impedem que a vida de Cristo circule abundantemente em nós. Chama-se isso conversão. Como podemos podar os ramos secos? Fundamentalmente confrontando a nossa vida com Jesus e com a sua palavra. Precisamos escutar a palavra de Jesus, meditá-la, confrontar a nossa vida com ela. Então, por contraste, vão tornar-se nítidas as nossas opções erradas, os valores falsos e essas mil e umas pequenas infidelidades que nos impedem de ter acesso pleno à vida que Jesus oferece. Há um grande trabalho a fazer, mas todo dia temos que podar. Tudo isso que impede que a vida divina continue circulando em nós e através de nós chegue e alcance todos os irmãos. Vivamos, pois, em comunhão com o Senhor e Ele será a nossa força, a seiva da nossa vida. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.